Olá, tudo bem? Vai fazer o estágio, mas quer fazer um bom estágio? Então se liga nessas dicas que eu vou te dar. E já segue aí para poder receber mais dicas como estas. O estágio, por sua vez, é um estágio profissional, onde você vai demonstrar as suas habilidades e as suas competências durante o seu trabalho. E para você ter um bom estágio na radiologia, é muito importante você anotar todas as informações, você utilizar o seu dosímetro e você não perder nenhuma informação e nenhum procedimento no qual vai ser realizado. Lembre-se também que os métodos possuem métodos alternativos a serem realizados. Sendo assim, manter os estudos em dia é muito importante. Ah, e quase que eu ia me esquecendo, manter a pontualidade, a postura e a ética também é bastante importante, pois saiba que o estágio é como se fosse uma vitrine. Sendo assim, você vai demonstrar o tipo de profissional que você é, e aí você não quer perder nenhuma chance ou nenhuma oportunidade de garantir uma vaga de emprego, não é verdade? E aí, gostou dessas dicas? Eu espero que sim. Siga aqui para receber mais dicas como estas. Eu te encontro na próxima dica. Até mais!